E aí, eu sou o Olinatu e esse aqui é um compilado com os meus melhores vídeos aqui do canal. Eu espero que você goste. Ah, pra você não se esquecer, se inscreve aqui no canal que todo dia tem vídeo novo e já deixa o like nesse vídeo também, demorou? Ótimo vídeo. Quem lavou a louça? Eu, mãe. Olha, eu não tô pra brincadeira. Fui eu, mãe. Tu lavou a... Sim? Tu tá com febre, filho? O quê? Não! Tá, o que é que você quer? Nada, só tava sujo e eu fui e lavei. Tá bom. Hum. Olin, me dá um dinheiro. Tá bom, toma. Eu nem queria mesmo. Você vai me dar? Sim. Ô, mãe, o Olin me deu dinheiro. Você tá com febre? Com certeza ele tá com febre. Não, gente, caramba. Sabia, ele tá com febre. Eu tô com febre? Meu Deus. Eu disse. Eu vou pegar o remédio. Tá bom, mamãe. Mas antes. Olin, me dá mais dinheiro. Ah, já chegaram da barbearia. Chegamos, mamãe. Chegamos, querido. Deixa eu ver. Por que que não cortou o social? Eu queria sim, mãe. Hum, e como é que foi lá? Hum, normal. Tá bom. Pai, na próxima vez eu quero cortar com ela de novo. Ela? Ela quem, filho? A mulher que cortou meu cabelo, mamãe. Ah, não sabia que mulher trabalhava lá na barbearia, não. Conta, filha. É a avó do meu coleguinha. Ah, sim. A dona Odete. Ela corta bem mesmo. Um, dois, três. Ah, mãe. Tem a moça do caixa também aqui. Deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Levanta. O que que foi, menino? É, falta de respeito. Nem vou repetir o que ele disse pra você não ficar com raiva. Anda, levanta. O quê? Eu duvido que tu ganha. Tu quer jogar apostado? Demorou. E joga pra quem? Pra cachorra velha lavar. Deve. Droga. Quando tu for, tu lave meu prato, mano. Por que que tu não vai? Leva o meu. Vamos tirar na sorte. Limpa. Para. Isso. Toma. Quando eu sumir dessa casa, do nada. Por uma casa, eu sou tua empregada. O prato é meu, mamãe. O prato é seu, bebê. Deixa que a mamãe lava. Obrigado, mamãe. Valeu, carinha. Valeu? Você tá me devendo um agora, cara. E eu quero que você assista comigo. Anime? Não. Disney Stats. I wanna eat some Oreos, playing with cars. Yu-Gi-Oh! Eating some Honey Nut Cheerios. Você tá acordado. E é? Não é nada disso que você tá pensando. Isso aqui é uma... Não, fica à vontade. Eu posso levar algumas coisas? Claro, era pra eu estar na minha cama. Tá. Eu posso levar a TV? Pode. E você mora aqui? Moro. Você quer um copo d'água? Eu quero. Deu maior trabalho arrumar a porta. Beleza. Eu vou pegar. Aqui, ó. Opa. Valeu, cara. O que foi, mano? Mano? Que merda. O cara tá dormindo. Filho, você tá sonâmbulo de novo. Quem é você? Um amigo dele. Ele até pegou água pra mim. Isso é água de privada? E a seguir, ladrão me vai de casa para roubar água de privada. Aonde a gente vai parar, não é mesmo? Pai, ganhei meu primeiro salário. Meu garoto, agora você vai entender o valor do dinheiro. Sim, vou comprar umas roupas e... Roupas? Não, agora você vai aprender a ter responsabilidade, ó. Essa conta de luz é sua. Mas... Tá. Boa. E guarde o resto pra economizar, viu? É, filho. Dá aqui que mamãe guarda. Deixa que eu guardo, mãe. Obrigado, filho. Mano. O Lee. Você prometeu que a gente ia no cinema, né? Pai. Tá bom, filho. Toma. Valeu, pai. Ah, juro de 80% ao dia, tá? É melhor pagar amanhã. I wanna eat some Oreos. Playing with cards. Yu-Gi-Oh! Here's some Honey Nut Cheerios. Abaga, Luiz. O que você tá fazendo no meu quarto? Tô assistindo, ué. Roll de 6. Ah, é Roll de 6. É o da Batatinha 1, 2, 3, né? Esse mesmo comecei agora. Que merda é essa? A boneca tá crocante. Com um tiro. Matou todo mundo com um tiro. O cara é brabo. A boca abre no bigode. Isso aí não acontece. Tá, agora é o final. Que por que a boneca tá viva? Ela correu igual o Naruto. Ah, não. Sai do meu computador. Libera a gente aí, professor. Calma, gente. Eu já libero vocês. Alguém tem alguma dúvida? Não. Alguma dúvida ali? Não, professor. Tô de boa. Tem certeza, cara? Tira a dúvida logo. Eu tô aqui pra isso. Toda vez. Ele tá com dúvida não, professor. Que isso, gente? Enquanto o Lino falar qual é a dúvida dele, a gente vai ficar aqui. Fala, fala. Faça dúvida. A minha dúvida, professor. Essa matéria é química ou geografia? Ah, qual foi? Esse bicho tem que conspira. Eu não tenho ideia. O professor, porque vai se morar aqui. Jô, quem pô? Perdeu, vai buscar água. Revanche. Tu não aceita, né, mano? Vai. Jô, quem pô? Perdeu de novo. Melhor de três. Melhor de três da onde? Tu já perdeu duas. E daí? Melhor de três. Tá com medo? Tá, vai. Jô, quem pô? O que é isso aí, mano? Uma arma. Eu ganhei. Para, mano. Isso aí não existe. Eu ganhei, mano. Solta a tesoura e levanta as mãos. O quê? Calma aí, mano. Eu tô calmo. Agora vai pegar água. Tá bom, eu tô indo. Não se mexe. E como é que tu quer que eu pegue a água? O que tá acontecendo, galera? Vai pegar a minha água. Mãe, me dá um dinheiro. Termina de falar. Eu só queria um dinheiro. Pense muito bem antes de você terminar a frase. Fala, filho. Tá frio, né? Hum. Quem tá aí? Aqui, meu filho. Nossa, vó. Que susto. O que foi? Peraí. O que foi, vó? Vó, caiu um real do seu bolso. Posso ficar? Tida, tu tá achando que dinheiro dá em árvore? Eu acho que dá. Nossa, vó, é um real. Tá bom, seu futuro. Pode ficar. Opa. Mas você vai ter que lavar o carro, viu? Encerar. E cortar minhas unhas do pé também, que eu não alcanço não. Tá, pode. Tá. Vó, toma. Caiu mais dinheiro seu no sofá. E o job desse bolso tá aí furado. Toma. E quanto é que foi? Pode ficar com esse trocado aí, seu futurinho? Obrigado, vó. Caraca, trinta reais. Por nada, por nada. Vó, por que que eu só fiquei com... Quer ficar sem nada? Mais algumas dessas e eu compro o meu job. Droga, droga, droga. Meu Deus, meu Deus. O que que foi, filho? Droga, droga. Você acalma, filho. Fala pra mamãe o que que foi. Droga, droga. Respira. Fica calmo, cão. Agora fala o que que foi. A senhora, por acaso, tem uma cartolina, mãe? Eu tenho um trabalho pra hoje. Era só isso? Sim. Nossa. Vai lá no meu guarda-roupa e pega o meu cinto. Fala a boca, mano. Alô? Olha, eu estou com uma oportunidade incrível no seu plano de internet. O senhor pode escutar agora? Agora eu estou muito ocupado, tá? Tem certeza? É rapidinho. Chatice. Por que que você não escutou o cara? Porque eu não quis, ué. Quem é você? Você falou que estava ocupado, senhor. Eu estou ocupado. Eu estou assistindo TV. Senhor, sua TV nem foi instalada ainda. É, eu acho que agora ele te pegou. Cookie. Tá, cara. Eu não estou ocupado. Pode falar. Opa. Então, nesse plano, afasta um pouquinho, hein? Opa. O senhor ganha o pacote completo da Disney Star. E... Parado, mão na cabeça. Merda, que susto. Você me chamou de merda? Não, senhor policial. Ahn. Na próxima vez é legítima defesa, hein? Mas eu não estou armado. Eu não confio em você. Tá. O que que você está fazendo na minha casa? Abordagem de rotina. Dentro de casa? Central, visa para a senhora do décimo andar aí que aparentemente o meliante mora aqui no apartamento. Cadê o documento? Está aqui no bolso. Então, pega. Estou pegando. Estou pegando. Mas devagar. Quase que tu leva a bola perdida, hein? Mãe, posso comer um biscoito? Não. Você vai almoçar primeiro. Ah, mãe. Meu amigo está vindo aí, viu? O quê? Tu só me fala isso agora. Ó, ele chegou. Não dá spoiler, mano. Eu ainda não vi. É muito bom, mano. Oi, meninos. Oi. Oi, mãe. Ó, trouxe uns lanchinhos para vocês. E o almoço, mãe? Daqui a pouco sai, viu? Tá. Obrigado, viu? Vixe, mano. Eu tenho que ir em casa. Mais tarde eu volto, beleza? Beleza, mano. Cospe esse biscoito. Cospe, anda. Anda. Isso. Já falei que o almoço está quase pronto e feliz. A senhora que... Vou guardar para tu lanchar mais tarde. Só falta o seu e-mail para completar o cadastro. O e-mail? Isso. Pode me passar? Anda logo, cara. Oli, underline. Aham. Rei delas, 2011, arroba. Rei delas, mano. Não vou colocar mais, não. Coloca o círculo. Vai logo, passa o e-mail. Pode ser qualquer um. Tá bom, anota aí. Pode falar. Contato Léo. Só capa, underline, lindinho. Arroba. Oli, mamãe tá. Vai fechar a moto do meu quarto? O que você está fazendo, filho? Estou barrendo na casa. O que você fez? O que? Nada, mano. Não seja esse engraçadinho, não. O que você quebrou? Você está barrendo na casa uma hora dessas da noite? A senhora faz tanto pela gente, né, mãe? Só quis ajudar um pouco. Hum. Ah, mãe, a senhora consegue fazer um centro de salgados para eu levar amanhã para a escola? Eu sabia. Eu não gosto de ser um salgado, mãe. Então você não vai. Não tem como. Ah, não vou. Pronto, tá detestado. Vocês estão comendo bicho morto. Vocês sabem, né? Sei. Nossa. Tu é vegano? O quê? Tá louco? As plantas também têm vida, tá? Que horrível. Então tu come o quê, cara? Eu como plástico, né? E não matei nenhum bicho para isso. Plástico é feito de petróleo. Eu sei. Petróleo é dinossauro morto, planta morta. Você sabe, né? Quer dizer que... Que merda, mano. O que eu vou comer agora? Ué, come peixe. Como é que eu não pensei nisso antes? Pô, é verdade, né? Tu viu o último episódio de Boruto? Vi não. Ei, tu vai falar? Tu ia contar mesmo, cara? Ia não. Ia sim que eu vi. Galera, minha namorada. Opa, beleza, mano. Oi, amor. Não, tô aqui com os meus amigos. Não, tá só a gente aqui. Volta pra cama, meu bem. Papai, a mamãe no telefone? Anda logo, amor. Loga o telefone, papai. É, é os menina. Tô com saudade. É os menina aqui. Vô, ele tá no telefone com a namorada. Você vai querer o iPhone agora ou depois que eu pegar a lancha, caro? Alô, amor! Droga, ela desligou. Ela não passou no teste, cara. Menina, tu não deu descarga de novo? Mãe, esse é meu amigo. Opa, tudo bom, tia? Oi. Tatuagem, né, menino? Tu é filho de quem? Mãe. A gente é amigo de escola. Hum, pelo menos estuda. É, eu estudo, né? Já o Olhi. Mano! Quero ver suas notas, viu? Tá. Pô, mano. E aí, tu vai fazer a tattoo? Tô sem dinheiro, mano. Tem um brother meu que manda muito, mano. É caro. Ele faz barato, pô. Deixa eu achar ele aqui pra tu ver. Ó, ele fez esse aqui agora. Nossa, braba, mano. Se liga. Releão. Releão. Mas ele só trabalha com realismo. Nossa, que qualidade, cara. Igualzinho no filme. Oi. Ah, e é? Tá, tá bom. Vou mandar ele buscar aí. Não, não é longe de nada. Ele é novo, ele vai. Pois tá, um cheiro. Vai lá na sua tia buscar um negócio pra mim. Lá na tia, mano. Só de meio dia. Ela ainda mora do outro lado da cidade. Eu mandei tu ir de pé. Ah, ok. Então eu posso ir no carro? Não. Vai de bicicleta. É pra trazer o quê? Uns tomates. Ah, tomate. Tomate? Por que você não compra no mercado aqui do lado, mãe? É o mesmo tomate. Porque eu quero os da sua tia. Vai buscar logo. Eu posso ir também, mãe? Não. Claro, filho. Lega o seu irmão. Legal, a subida é a melhor parte. Que merda é essa? Quem foi que mexeu na minha cadeira? Foi você que mexeu na minha cadeira, não foi? Tá, eu fui reclinar pra ficar mais confortável. E aí aconteceu isso. Tu mexeu no meu computador também? Desculpa, eu não queria quebrar sua cadeira. Não tá quebrada, é assim mesmo a cadeira. É só puxar essa alavanca aqui e pronto. Ah, mas eu consertei, viu? Eu passei dura hipóxia em tudo que tava mexendo aí na cadeira. Agora ela tá novinha. Você travou minha cadeira, Ana. Não é forte nada. Respira, respira pra você não matar ele. Senta direito, menino. Oxe, esse menino tem algum problema, né? Nada tá bom pra ele. Filho, qual é o meu e-mail? Quando é pra mim, tu nunca sabe nada, né? Esqueci minha senha, arroba gmail.com. Esse é o meu? Aham, esse é o meu e-mail. Entra aí. Que milagre você me ajudando em alguma coisa, né? Nossa, mãe. A senhora tem que reclamar, né? Eu sabia. O que foi? Era bom demais pra ser verdade. Não conseguiu não, mãe. Não. Vem aqui. Tô indo. Tá dizendo que não encontrou. Como assim, mãe? Eu tenho certeza que... Arroba. Será que o ponto também é por extenso? Não, mãe. Aqui. Aí entrou. Ok. Eu tenho que fazer as coisas do meu jeito. Não me ajuda nem nada. Bate na porta, cara. Antes de abrir a porta, né? O que você quer? Nada. Perfeito. Então sai do meu quarto. Ah. É sério. Eu ainda tô te vendo. Tecnicamente, essa aqui é a fronteira do seu quarto. Eu não tô no seu quarto. Faz o que você quiser. Tem tecnologia, mas não funciona. Droga. O que foi, sem futuro? Quebrei meu chinelo. Rapaz, tu quebrou o chinelo novinho, rapaz. Ovinho o quê, vô? O chinelo já tem seis meses. Seis meses? Isso aí é zero quilômetro, rapaz. Zero quilômetro? Esse chinelo aqui, eu comprei quando eu conheci a sua avó. Já existia chinelo? Me dá isso aí que eu conserto, rapaz. Tá bom, toma. Isso aí não tem jeito, não. Isso aí é comprar outro e... Tá zerado. Toma aí. O quê? Só toma cuidado que quando você for caminhar, sai uma faísca. Um prego, vô. É, coloquei logo um prego grande, que aí fica top. Dá pra usar uns seis anos ainda. Vô, acho que eu quebrei o braço. É o que? Tu tava fazendo estripulia, né, sem futurinho? E agora, vô? Rapaz, sem futuro. Oi? Vá lá no quartinho, na segunda gaveta. Aham. E pega uma fita durex e um prego. Tá bom, vô. Olha que cadeirado, viu, meu filho? Vô, vai logo aqui. Ah, finalmente férias. E aí, mano? Cheguei. O quê? O quê que tu tá fazendo aqui? Opa, que é da hora, hein? É, tu me seguiu? Não, tava passando aqui perto, aproveitei pra visitar. Como, mano? Eu tô a 300 quilômetros de casa. Que mundo pequeno, hein? Ah, mano. Mas essa casa aqui é quente, hein? É uma casa de praia, mano. É, mas é muito quente. É de praia, mano. E aí, seu menino, já instalou ar-condicionado ali, viu? Opa. Valeu, amigão. Tu instalou um ar-condicionado? Sim, foi baratinho. Ah, toma aqui teu cartão. O quê? Opa, o Marcelo tá aí? Tá. Mas quem é você? É aqui mesmo, entra aí. E aí? Sinta-se em casa, hein? Que merda é essa, mano? O que foi, cara? O que foi? Tem uma bicicleta na minha sala, mano. Ah. Ah. O problema é a bicicleta, então. Chegou, finalmente. Praia hoje. Praia hoje. Hoje. E esse cabelo aí tá a paia, hein, mano? O quê? Olha o teu, filho. O teu tá pior. Vamos lá? Vamos. Demorou. O que que é isso aí, mano? Ué, minha prancha. Ué? Cadê a tua, mano? Vai me dizer que tu não trouxe. O quê? Tu disse que tinha prancha e tudo, mano. Vixe, esqueci, mano. Vamos pra praia. Vai dormir amanhã. Você tem que acordar cedo. Daqui a pouco. Tu já tá dormindo aí, menino? Tá, já tô colocando despertador. Levanta, vai se atrasar. Nossa, mãe. Para de drama. O celular nem despertou ainda. Levanta, não faça o que arrebentar aí, não. Levantei já. Tu perdeu a aula? Mas o celular nem despertou. Agora sim você pode dormir até o resto do dia. Ah, tá acordado? O que foi, ele quer dormir mais não? Eu chamei três vezes. Se você chegou até aqui, deixa aqui nos comentários. Elefante surfista. Que aí eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro, mano. Tamo junto. Muito obrigado por assistir o vídeo. Amanhã tem vídeo novo, ou hoje. Não sei que hora que eu vou postar isso. Mas é isso. Tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.